Fala, viajantes! Eu sou o Lucas Estevão e hoje a gente vai andar de trem, mas não é qualquer trem, não. Viajantes, a gente já teve a chance de viajar para vários lugares juntos e dessa vez eu vou fazer uma viagem incrível que eu tô muito ansioso. É uma viagem de trem, um trem que liga Minas Gerais até o Espírito Santo e é um trem daqueles padrão europeu, sabe? Sim, sim, eu sei que você deve estar pensando que só tem trem legal e viagem bacana de trem na Europa, na África do Sul ou na Índia, mas aqui no Brasil tem um trem incrível que eu vou mostrar pra vocês. Então fica ligado, deixa o seu like que é muito, mas muito importante e juntos a gente vai redescobrir histórias pelo caminho. Agora, viajantes, quero contar pra vocês um pouquinho da história dessa impressionante ferrovia. A estrada de ferro Vitória-Minas surgiu em 1904, no comecinho do século XX, pra conectar Vitória à Diamantina. Mas aí descobriram uma grande jazida de minério em Itabira e decidiram então, queriam ligar a estrada de Vitória até Belo Horizonte. E o primeiro trem de minério foi carregado em 1940. Mas Estevão, você está aqui para falar de minério ou de passageiros? Passageiros, é claro! E por que eu gosto tanto desse trem de passageiros? Primeiro, ele é muito confortável. Segundo, ele é muito seguro. Terceiro, ele tem esse espaço para eu colocar as minhas malas e tem até comida. Tem vagão lanchonete, vagão restaurante e até vagão exclusivo para cadeirante. Mas se você preferir ficar sentado, tem um serviço de bordo daqueles. Tem também os vagões com ar-condicionado e Wi-Fi que você pode escolher, entre o econômico e o executivo. Estevão, e de onde eu pego esse trem? Você pode pegar esse trem de dois lugares. Ele sai de Espírito Santo, lá do Espírito Santo, às 7 da manhã. E também de BH, às 7 e meia da manhã. Ele cruza o interior de Minas Gerais, Espírito Santo, passando por lindos cenários, muita natureza, até chegar em Vitória. Olha só, olha só este mapinha lindo na tela. Desde o dia que eu comecei a viajar, eu entendi que o mais importante nunca foram os destinos, os lugares por onde eu passava. Na verdade, o que mais me marca e o que eu levo para sempre comigo, são as pessoas que eu encontro, as histórias que eu escuto, as novidades, os gostos, os sabores. E tudo isso a gente vai viver junto, passando por 30 estações e 40 municípios. São histórias que a gente vai guardar para sempre com a gente. Mas antes de marcar esse trem, eu resolvi passar por Belo Horizonte. Lá temos o quê? Temos a Lagoa da Pampulha, temos o Mineirão, temos lindas obras de Oscar Niemeyer e também temos comida mineira. Tem coisa melhor que comer e viajar? Então fica a dica, tu tira um dia, curta Belo Horizonte e depois você embarca nesse trem igual eu estou fazendo. Viajantes, eu estou muito feliz de poder ter feito essa viagem e mais feliz ainda de compartilhar ela com vocês. Fica ligado no canal da Vale, no canal Estevam pelo Mundo, porque essa viagem está só começando. E no próximo episódio, vamos redescobrir Belo Horizonte e pegar o trem em direção a Barão de Cocás. Uma cidade histórica e com muito esporte e natureza.